Olá amigos do Youtube, tudo bem? Estamos novamente aqui em nosso sistema de criação de peixe em caixa d'água e vamos aproveitar o momento para fazermos uma videoaula, que estou preparando para o nosso manual e desta vez vamos explicar como instalar a bomba para fazer a aguapunia, isso aqui é muito importante você dá uma olhadinha aqui no sistema, você percebe que eu tenho aí duas franjas, nós temos uma franja no meio da caixa como você está vendo aqui e outra franja no lateral da caixa, do lado contrário, você percebe aqui por exemplo que a minha caixa é montada no sistema desse lado de cá, ela está no lado contrário, lateral contrário chega de 45 graus aqui, então não no meio da caixa aqui, mas do lado, então eu coloquei essa franja aí para montar uma aguapunia, então eu vou falar um pouco a esse respeito, então quando você for montar seu sistema a sua caixa, você já visualiza onde é que você vai montar seu sistema, se aqui por exemplo vai ser sua caixa como é meu caso aqui de frente, você monta essa franja do lado contrário, tá bom, porque você vai precisar montar uma aguapunia não de imediato, tá certo, porque não de imediato, porque muitas vezes colocamos alevinos e o que mantém a aguapunia são os nutrientes dos alevinos, os dejetos dos peixes, se não tem a aguapunia acaba não dando certo, não se desenvolve, mas mesmo assim se você tiver problema com pouco de sujeito dos peixes para nutrir a aguapunia, coloque ferro, tá, coloque essas barras de ferro de construção como eu fiz no meu sistema, que o resultado também é maravilhoso, tá, mas para você montar sua aguapunia procure fazer isso quando os peixes tiverem entre 10 a 15 centímetros, que aí então eles soltam bastante nutrientes e a planta se desenvolve bem, até os peixes terem 10 a 15 centímetros, pode deixar com uma bomba só que você não vai ter risco nenhum, tá, a aguapunia no meu sistema nós usamos mais para aumentar a oxigenação, ao mesmo tempo que serve também aí para diminuir a amônia através das pedras que tem na aguapunia, das plantas que sugam, né, esses elementos nutritivos para elas e são benéficos para os peixes, eles limpam mais a água, mas vamos lá, tá, como montar então no meu sistema aqui a aguapunia, então vocês percebem lá que ao você instalar a sua caixa, tá certo, ao instalar a caixa como eu fiz aqui, você já monta então a sua franja, como você está vendo aqui, ó, tá certo, e aqui do lado de fora você percebe o que foi que eu fiz, ó, não instalei nessa caixa ainda a aguapunia, tá bom, mas olha como fez, tem um registro e ali eu encaixei uma redução branca de 50 para 3 quartos, tá, e aí eu deixo aqui preparado, o que eu pretendo fazer, em breve vou estar fazendo aqui, é, colocando aí o suporte, tá, e a minha aguapunia vai correr aqui pela parede até chegar na caixa, tá, por enquanto eu não fiz isso, porque aí não houve necessidade, tá bom, e também não tive tempo, mas vou estar fazendo, é, dentro em breve, então coloca aquela franja que você está vendo lá, tá bom, agora vou mostrar para vocês, é, uma caixa onde está montado essa franja, né, é, toda a instalação dela por completo, tá certo, vamos aguardar só um pouquinho. Ok, pessoal, estou voltando aqui, então, é, em outra caixa, aonde eu tenho, é, toda ela instalada, tá, então aqui, por exemplo, você viu lá, que veio aqui, do cano, aqui não precisa colocar esse, é, colocar esse caninho aqui não, tá, é, essa luva, tá bom, pode encaixar um caninho aqui direto aqui, como eu fiz lá na outra caixa, aqui você percebe que tem um registro, tá certo, na outra caixa estava fechado, porque eu não estou usando ele, aqui, então, eu já instalei, tá, ó, aqui vem, então, a borracha, tá certo, e a borracha, ela pega aqui na minha bomba, da minha bomba, você percebe aqui, ó, o cano, eu encaixei o cano em 3 quartos, uma redução de 3 quartos para 50, tá, então, eu tenho aqui esse joelho de 50, só que esse cano aqui que eu fiz, é um cano de 50 milímetros, mas você não precisa gastar dinheiro com esse cano, tá bom, você pode pôr uma redução aqui, de 50 para 40, cano branco, tá certo, que vai ficar muito bom também, vou dar uma pausa aqui, vou mostrar isso aí em outro sistema, ok, pessoal, aqui, então, eu estou mostrando para vocês, tá, é, em outra caixa, como que eu fiz, então, aqui o cano veio, né, de 3 quartos para 50, redução, aqui tem os joelhos, tá, e aqui, olha, a redução de 50 para 40, e aqui, aqui vem, então, o cano de 40, tá bom, é isso que a gente faz aqui, vamos voltar novamente em outro lugar, agora, aqui, eu estou mostrando para vocês que o cano sobe, né, e ela vai cair, então, na aguapunia, tá certo, aqui nesse sistema que eu tenho, a aguapunia vai, vai, então, lá para a minha caixa, tá bom, então, pessoal, é o seguinte, é, esse processo de aguapunia é muito bom, vai precisar quando os peixes estiverem bem maiores, tá certo, a aguapunia realmente faz toda a diferença no sistema, então, quando for montar aí sua caixa, já deixa aquela franja lá instalada, que um dia você vai precisar dela, tá certo, um grande abraço a todos vocês, isso aqui é uma vídeo-aula que vai para o meu manual, a explicação da instalação da franja de aguapunia, tá, caso alguém quiser adquirir com a gente, o endereço está abaixo, um grande abraço, até o próximo vídeo.